Que luxo aqui não, muita grana pra segurar. Tá um luxo aqui muito grande. Eu já tô fazendo empeço em tudo que é banco aqui pra poder segurar essa barra, viu? Tô pagando até empeço capuçóreo pra poder pagar. A situação tem que ser cama, eu falei. Peraí que tem gente aqui. Quem? Pode, por favor? O senhor aqui, o senhor Didi Mocó. Com acento no O, Momó Sopocó. É sobre o sermoço, senhor. Troca sua mulher bonita por uma cabrita. Foi o senhor que botou. Foi eu, sim. Eu trouxe a cabrita. Aqui está. Venha, venha, venha. Vem cá. O senhor tem cabrita? Ah, tá aqui. Essa é minha cabrita. Por favor. Essa é a cabrita? Essa, senhor. Essa aqui é a minha mulher. Gostei. Eu vou levar outra coisa. Como é que ela se chama, hein? Catarina. Não. Mas que coincidência. É o nome de minha cabrita? Só que eu chamo ela de Cacá. Ah, é? Me diga uma coisa. A sua senhora está de acordo com a troca? Você, por acaso, trazendo a sua cabrita também, está de acordo com a troca? Não. Então, por que é que pergunta se a minha mulher está de acordo com a troca? Mas cabrita não fala, né, amigo? A minha mulher também fala pouco. De qualquer maneira, eu vou levar ela. Então pode levar. Vem, vem. Deixa a cabrita pra cá. Tudo em cima? Tudo bem, tudo bem. Eu só queria dar um beijinho de despedida na minha mulher. Não, não. Não porque eu também não beijei a cabrita, né, amigo? Está na sua exposição. Se quiser, sirva-se. Bicho. Então, tchau, baby. Tchau. Vamos, querida. Por favor, até lá, senhor. Até lá. Sim, por favor. Sim. O negócio é o seguinte. É o senhor que está anunciando a venda de uma cabrita? Sim. Cinco mil pila. Ah, barato. Se a cabrita for boa, eu levo. Pois não. Vamos testar. Vamos ver. Chama-se ela. Catarina. Como é? Catarina. Ah, Catarina. Chegou o comprador pra você, sir. Está aqui. Joinha, beleza. Estive um novo. Dois chuveirinhos embaixo aí. Fulinho. Ótimo. Tudo em cima? Tudo bem. Cinco mil pila. Aqui está o dinheiro. Então, aqui está a catarina. Tudo bem? Tudo em cima. Ok. Saravá. Saravá. Vamos, filhinha. Vamos. A sua mulher fugiu, amigo. Espera aí. Pode parar. Minha mulher não, que eu troquei numa cabrita. E cadê a cabrita? Eu sei lá. A cabrita fugiu. Fugiu a cabrita? O senhor não podia ter deixado uma cabrita daquela fugir, amigo. O senhor também devia ter deixado minha mulher fugir. Muito bem. E agora? Como é que faz? Como é que a gente fica? Pai, você não tem região glútea? Pensa. Fica com o seu prejuízo que eu fico com o meu prejuízo. Muito bem. Mas olha, uma coisa eu lhe digo assim que eu pegar aquela mulher e eu amargo ela no pé da mesa. Se eu pegar a cabrita, também amargo ela no pé da mesa. Passe bem. Passe mal. Passe mal. Ora. Eu não disse que dava certo? E agora, bem? Agora, semana que vem, vou te trocar numa macaca.